Fala galera, fala pessoal, Japão na área, dando continuidade aos conteúdos de MetaTrader, um foco avançado em operações automatizadas. E nesse vídeo vamos dar uma avançada no conteúdo, dar um pulo direto para robôs de trade, ou também chamadas de algo trade. Acompanha aí. Antes de a gente começar o conteúdo, não esquece, vem aqui, se inscreve no canal, aproveita os conteúdos que eu posto toda semana. Mas também se quiser, tu pode se tornar membro do canal, porque vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos, tá? Agora na abertura do canal tem um vídeo de boas-vindas, onde eu explico como é que funciona, o que eu apresento aqui para vocês, beleza? Também se quiser me acompanhar em outras redes sociais, tem aqui também o meu Instagram, que é muito mais fácil, eu posto conteúdos mais práticos, do dia a dia, rapidão. Se tiver alguma dúvida também, pode escrever nos comentários de cada vídeo, ou então entra aqui no Instagram e manda um direct para mim, beleza? Vamos lá pessoal, falando de MetaTrader, MetaTrader, estou aqui com ele aberto na minha continha da Orman, tá? Já mostrei nos outros vídeos como abrir conta na Orman, como requisitar o MetaTrader e também alguma introdução sobre o uso. Mas se vocês quiserem um quanto mais aprofundado do básico mesmo do MetaTrader, aí tem que acessar a playlist que tem aqui de um curso que eu tenho completo do MetaTrader. O objetivo aqui agora é falar sobre operações automatizadas, tá? Já vou dar uma avançada no conteúdo. Bom, estou aqui com o MetaTrader aberto, está bem frenético aqui o Minince, e vamos fazer um bate-papo sobre robôs. Nunca sonhou, né? Já começou a operar, começou a fazer operações, começou a definir uma estratégia operacional, acha, né? Tem a convicção, ou pelo menos uma esperança que ela vai ter consistência a longo prazo? Quem é que nunca sonhou em deixar ela rodando automático no computador? A gente não fazia nada, não se preocupar, define a entrada, define a saída, define o stop, faz o gerenciamento de risco e esquece e deixa operando sozinho. Isso aí é um sonho, é um desejo de muitas pessoas que querem entrar e não querem se comprometer muito com o dia a dia no trade, né? Então usa o quê? Operações automatizadas. A gente pensa num robô. Então esse é o termo que a gente usa nesse mercado. A gente vai utilizar robôs de trading para fazer operação. Mas o que são esses robôs? Como é que funcionam? O que é que eles fazem para executar essas tarefas? Vamos usar aqui, eu vou escrever umas notinhas para vocês e a gente vai trocando ideia um pouco sobre esse tema, que é muito polêmico porque dá a impressão que é simples, que é fácil. Eu criar um robô, aperto um botão e não me preocupo mais. É assim, mas não é bem por aí, tá? A gente tem vários detalhes que a gente tem que se preocupar quando a gente quer utilizar robôs. E a plataforma para fazer isso, que nos dá confiança, nos dá flexibilidade para programar e ajustar, é o MetaTrader, tá? Das mais utilizadas no mundo todo. Vamos lá então. Como é que funciona esse papo de robôs? O que são robôs, tá? Eu vou usar termos aqui que vocês pesquisando nas redes sociais, pesquisando no YouTube, vocês vão encontrar mais conteúdos. Então eu vou usar algum dos termos para vocês fazerem pesquisas, que é o uso de algoritmos, tá? Então na realidade, algoritmos ou algotrading, esse aqui é o termo que vocês têm que pesquisar se vocês querem utilizar robôs, tá? Seria, né? Vamos colocar aqui em paredes, robôs trade. É que o termo robôs trade dá a impressão de ser algo robotizado com o próprio nome disso. E o que esses robôs, tá? O que esses robôs fazem? Esses algoritmos, esses algotradings, esses robôs, o que eles vão fazer de forma bem simplificada? É execução, tá? Eles vão fazer uma execução de tarefas ou então de ações, tá? Ações pré-determinadas, pré-definidas. No caso, um programador ou então uma pessoa, um trading, uma pessoa que criou uma estratégia e passou para um programador criar essas tarefas. Por exemplo, no nosso dia a dia, a gente não tem tarefas que a gente executa em sequência para resolver um determinado problema. Ou então a gente está na cozinha preparando, fazendo uma receita nova. Vamos lá, vamos fazer uma receita nova. A gente não executa algumas tarefas, a gente não vê os requisitos, vê a ordem, a sequência, executa elas para quê? Para chegar num resultado final. Mais ou menos é por aí que funcionam os robôs. Eles vão executar tarefas e vão monitorar a ação de cada tarefa solicitada para que se tenha êxito nas operações. Bom, então se são operações automatizadas, execução de tarefas, parece um negócio muito robotizado, por isso o tema de robô, né? Por exemplo, criou um sinal de entrada, estratégia, baseado em que? Em indicadores, baseado em algum perfil do mercado, baseado no preço, executação, define o alvo, define o stop e deixa rolar. E aí monitora se isso vai acontecer durante o dia, se isso vai ser um day trade, vai ser um swing, vai carregar por mais dias. Ou seja, mil e umas possibilidades que eu vou mostrar aqui para vocês. E nesse mercado tem o mais simples, tá? Tem robôs muito simples, execução de tarefas, ou seja, entrada, alvo, stop, outros mais avançados, já permite um gerenciamento de posição. Existem outros tipos de robôs, algoritmos, muito mais avançados. Eles até possuem autoaprendizagem, ou seja, eles vão monitorando os dados do mercado, vão monitorando os sinais, eles vão reaprendendo, eles vão se autoprogramando. Isso aí é muito interessante, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que funciona aqui no MetaTrader? Primeiro passo, vocês precisam adquirir um robô. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como vocês podem programar um robô, se vocês têm o conhecimento de linguagem e programação, e tem todas as ferramentas disponíveis aqui para fazer isso. Mas vamos partir do mais básico, que vocês vão adquirir um robô, seja de um desenvolvedor externo, ou então seja do próprio mercado que tem disponível dentro do MetaTrader. Eu vou deixar aqui nos cards um outro vídeo que eu tenho sobre execução de robôs do curso de MetaTrader, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Para pesquisar alguns robôs disponíveis no mercado, dentro aqui da comunidade do MetaTrader, vocês veem aqui embaixo, tá? Aqui embaixo tem uma abinha Mercado, que vai abrir o mercado do MetaTrader, e vocês podem procurar, tá? Tem grátis, tem grátis e tem pagos. Vocês podem escrever aqui. Vamos colocar o mais básico, tá? Cruzamento. Vamos ver se é algum robô aqui, ó. Tem alguns robôs, ó, de cruzamento, robô, de robô. Vamos colocar grátis? Então vamos colocar assim. Grátis não tem com nome média, não tem nenhum. Vamos pegar assim, médias. Então, ó, vou colocar aí cross e tem um robô aqui, ó. Moving Average Cross, tá? É um robô free, já baixei ele. E ele é um robôzinho bem simples de cruzamento de médias, tá? É o mais clássico, mais básico. Vocês podem baixar aqui. Quando vocês cliquem em baixar, no meu caso vai estar... Quando vocês cliquem em baixar, ele vai aparecer aonde? Ele vai aparecer aqui embaixo na árvore. Em uma árvore que se chama Consultor Expert. Aqui vai aparecer todos os robôzinhos de vocês, tá? E aqui na aba Mercado já está aparecendo esse robô aqui que eu acabei de baixar. Deixa eu olhar aqui no mini índice. Então, esse Moving Average Cross, Pra eu jogar dentro do gráfico, eu clico no robô, arrasto e solto pra dentro do gráfico. Bom, esse robô aqui ele vai dar alguns parâmetros, tá? Tá em inglês, tamanho de lote, tamanho do alvo, stop, o período da média lenta, o período da média rápida. Isso é simples e exponencial. Ou seja, gente, vamos por um robô muito simples, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Um contrato, vamos colocar um alvo bem longo, tá? 100 pontos, 100 pontos, média lenta. Vamos colocar uma média lenta de 2, uma média rápida de 1. Ou seja, é pro bicho abrir a operação rápida, tá? E as duas exponenciais. Vou dar um rodar. Ó, quando eu... Ele já abriu a operação, tá? Na hora que ele já abriu a operação. Ou seja, quando a gente coloca um robô na tela, vocês vão ver que aparece aqui em cima, tá? Ó. Ou seja, eu estou com esse gráfico e ele está operando com o robô. Mais um ponto que eu esqueci de comentar, Que pra rodar robôs, tem que estar habilitado esse botãozinho aqui, ó. Estão vendo, ó. Algo Trading, tá? Deixa eu tirar isso aqui da tela, ó. Vou dar um zoom agora pra vocês. Algo Trading tem que estar habilitado. Se eu desligar esse botãozinho, eu vou desligar o robô. Ele não vai colocar mais operações, tá? O monitorar o que está acontecendo. Esse aqui é um robô muito simples, tá? Ele não tem painel, não tem monitor, não tem gerenciamento de risco, não tem nada. Mas cada vez que a média cruzar, tem duas médias, tá? Uma média de 1 a média de 2, ele vai abrir uma operação. Na hora que elas cruzarem de novo, ele vai fechar a operação, tá? É a estratégia mais simples que existe de cruzamento de média. Conhece, ó. Média rápida e aí eu tenho uma média lenta, tá? Quando ela cruzá-la aqui pra cima, cruzar nesse ponto, ele compra. Se a média começar a avançar e cruzar pra baixo, ele pega e vende. Basicamente isso, tá? A estratégia mais simples de quem está começando. Então é isso que esse robô vai fazer. Se eu quiser, eu posso deixar parado agora? Não faço mais nada, tá? Eu espero, posso deixar rodando até o final do dia. Aí vai depender se a tua conta permite fazer swing, se a tua conta é só day trade. Vai chegar aqui no final do mercado, ele vai cancelar tudo. Mas como isso aqui é um robô muito simples, não tem gerenciamento de posição, não tem gerenciamento de horário, não tem gerenciamento de dias, de capital, não tem nada. Vocês viram aqui na tela, tá? A única coisa que ele vai fazer é... Eu tô definindo aqui, ó. Lote, alvo e média. Não faço mais nada. Isso aqui é um robô, tá? Não deixa de ser um robô. É só... Ele só vai executar a entrada se uma determinada condição for aceita. É um robô simples, mas é um robô que não nos dá muita segurança, tá? Quando vocês começarem a avançar no uso de robôs, vocês vão querer algo mais elaborado, que dê robustez, dê segurança pra operar. Por isso, vamos utilizar um outro robô que eu gosto muito de utilizar pros meus testes, que é o robô Vilela One. Bom, pessoal, pra adquirir esse robô, esse aqui é um robô que a gente tá fora do mercado. É um desenvolvedor, tá? Eu gosto de divulgar o robô dele porque eu uso ele gratuito. Já tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards falando desse robô. E aí vocês podem contratar e baixar. Tem várias opções gratuitas, tá? Pra tirar só pra desligar esse robô, eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui, vou na minha lista de robôs, removo o robô. Beleza, não está mais funcionando o robô. Eu vou utilizar um robô um pouco mais esperto, que me dá um pouquinho mais de flexibilidade pra trabalhar no mercado de robôs. Eu vou usar esse aqui, já está aqui na tela, o robô Vilela One. Vou jogar na tela e veja que ele é muito mais complexo, tá? Tem várias e várias e várias opções de configuração. Esse aqui é o robô que eu vou utilizar nos próximos vídeos, tá? É muito bacana pra fazer teste, fazer backtest, tudo eu vou mostrar com esse robô. Porque ele é gratuito, então vocês podem baixar e utilizar em conta demo, enquanto a demo não paga nada pra rodar esse robô, certo? Vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma operação, vou utilizar um robô. Vou configurar ele aqui pra médias móveis também, o mesmo cruzamento. Dou um ok, beleza. Pessoal, veja que esse aqui é um robô um pouquinho mais completo. Ele tem monitoramento. Se tu é programador, tu pode criar um painel pra monitorar as operações. Tem vários relatórios que é permitido fazer com robôs. E aqui tá dizendo, ó, o Vilela One, totalmente carregado. Por enquanto nenhuma operação. E vamos esperar um cruzamento aqui das operações pra ver se vai dar entrada ou não. Enquanto não tá rodando nenhuma operação, foi o seguinte, vou configurar ele. Vou mostrar mais algumas atribuições desse robô que eu achei bem legal aqui. Vocês podem configurar custo de operação, podem configurar painel, pode confinar se querem ver os indicadores. Vamos colocar aqui o completo. E vamos colocar uma micro boleta também, ó. Olha como vai ficar bacana agora esse painel, ó. Tá bem completinho. Por enquanto não deu nenhuma entrada, tá? Se cruzar a média agora pra cima, nessa posição, mercado tá de lado, acaba no nome da operação. Mas veja que ele é um robô bem completo, tá? Ele te dá a quantidade de entradas na semana, no mês, lucro, posição. Ou seja, quando a gente usa os recursos de programação, a gente consegue fazer muitas coisas aqui pra operar com robôs, tá? Deixa eu ver se tá mostrando. Não tá mostrando, mas eu configurei o robô pra ele fazer só duas operações por dia. E também a gente pode configurar se eu quero operar em determinados dias da semana. Posso configurar um robô pra operar às nove, até às quatro da tarde, por exemplo. Este robô aqui, ele permite que a gente faça várias coisas, tá? É muito interessante. É legal pra vocês testarem ele, pra verem as possibilidades que a gente tem pra fazer operações automatizadas. Beleza, pessoal? Isso aqui foi um videozinho curto e rápido, só pra dar uma introduzida, tá? Eu já tenho outro conteúdo aqui, tá aqui na playlist, tá aqui nos cards sobre robôs. Nos próximos vídeos eu vou utilizar esse robô pra programar, pra fazer a execução de estratégias muito clássicas que a gente tem, no tipo essas de cruzamento de médias, mas um pouquinho mais avançadas. E vamos colocar também alvos, stops e fazer gerenciamento de risco de posição. Vocês vão ver que é muito interessante, bacana, pra quem quer fazer operações automatizadas aqui no MetaTrader. Se você curtiu esse vídeo, quer mais conteúdos como esse, deixe teu like. Qualquer dúvida aqui embaixo nos comentários. E também não se esqueça de olhar a descrição do vídeo e os cards aqui em cima com os conteúdos diversos sobre o MetaTrader. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.